O ator e diretor teatral José Celso Martínez Correia está internado no Hospital das Clínicas em São Paulo. Isso depois que o incêndio atingiu o apartamento onde ele mora, na zona sul da capital paulista. Segundo as informações dos bombeiros, três homens ficaram feridos depois desse incêndio. Retirado já do apartamento em chamas, José Celso inalou muita fumaça e teve queimaduras no rosto, nos braços e nas pernas. De acordo com os vizinhos, o fogo começou por volta das 7h30 da manhã. Outras três pessoas estavam com o José Celso no momento desse acidente. Entre eles, o marido Marcelo Dumont. Apenas José Celso sofreu lesões graves. E você não esquece de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se aí debaixo da sua tela e ativar o sininho também para receber todas as nossas notificações.